Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a folha variegada, que é esse tipo de folha aqui. Essa é uma Phalaenopsis variegada sogo vivem. Então, a variegação é a presença de zona de coloração diferente nas folhas. Pode ter diversos fatores para as folhas virem com essa coloração diferente. Pode vir esbranqueada ou amareladinha, que nem essa. Alguns dos fatores é a genética ou então é a falta de clorofila. A clorofila é o que dá cor verde nas folhas. Aí, às vezes, quando ela está desenvolvendo, pode faltar clorofila e a planta vem com essas manchas amareladas ou brancas. Essa daqui, como eu falei para vocês, é a minha Phalaenopsis sogo vivem. Ela é a mini Phalaenopsis. Para vocês terem ideia, eu tenho outra outra mini Phalaenopsis sogo vivem, que é essa. Só que as folhas dessas, dessa, como você pode ver, são normais. Só que as flores são iguais. Eu vou colocar aqui na tela a foto das flores das duas. É iguais, só muda mesmo a coloração, que é diferente, que é variegada. Vou mostrar também para vocês. Eu tenho uma Dendróbio nobre variegada, que é essa daqui. É um Dendróbio um Dendróbio nobre comum. As flores delas, essa aí que está na tela. Mas as folhas dela também são variegadas. de espécie que eu já vi, de Phalaenopsis, tem a Amabilis das folhas variegadas também. Ela eu não tenho ainda, mas como eu gosto muito de Phalaenopsis, quando eu encontrar eu vou querer. A foto da Amabilis vou deixar aí na tela para vocês. Então, só queria mostrar mesmo as algumas orquídeas, algumas plantas que tem que vem com essas folhas variegadas. Eu agradeço por ter assistido. Se gostarem do vídeo, deixe o seu like e até a próxima.